É o seguinte, senhoras e senhores, é o seguinte Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, se esse vídeo for pro YouTube Provavelmente esse vídeo não vai ficar no ar por muito tempo Porque a EA não duvida nada que vai chegar em mim, ó Strike Porque Vou comentar com vocês sobre esse vídeo, é, sobre o vídeo do Piozinho, vou Mas também eu vou tecer as minhas leves críticas construtivas e deveras ácidas Com relação ao mal do Ultimate Team do FIFA, tá? Só pra deixar claro E lembrando, o que eu ia falar de mal aqui vai ser sobre o FIFA e não sobre o Piozinho Certo? Sobre o Ultimate Team Não exatamente sobre o FIFA, porque FIFA é um jogo que eu gosto pra caramba E falando nisso, já até convido, tá? Você, todo domingo, toda quarta-feira eu faço live de jogo no FIFA, modo carreira Não jogo mais Ultimate Team E vou explicar os motivos disso, porque durante esse vídeo Eu jogo modo carreira E se você não tem tempo pra poder assistir as lives e tal Até porque se você pode preferir assistir as lives do Piozinho e tal Eu nem sei qual o horário de lives dele e tal Mas eu posto as lives em formato editado no Moreno Joga, que é o meu canal de games Que tá aí embaixo na descrição E sim, estou fazendo propaganda das minhas coisas em react de vídeos de outras pessoas Porque, foda-se Vamos lá, gente Let's go para comprar o time mais caro do FIFA 21 em 1, 2, 3 Aguenta aí, Mari Bruno Henrique Henrique Eu vou jogar um foot É isso mesmo, mano Meu primeiro vídeo de FIFA aqui no canal De secundário E assim, de cara Eu já queria pedir pra você dar pra mim Um like No caso eu tô falando like Cara, no vídeo de hoje eu já quero mostrar por vocês O meu time Que eu tenho 99% de certeza Que é o mais caro do FIFA, mano Pelo menos aqui no Brasil Então já deixou o like? Estão preparados? Então olha essa beleza de seguir aqui, ó Caro pra caralho Cara, olha esse time, gente É um time Não é o mais caro Mas é um dos mais Até porque teve atualização Tá tendo totes ultimamente É, esse time tá realmente muito bom Que tem Cristiano Ronaldo E o Bruno Henrique no banco, mano E por que que ela é uma das contas mais caras do FIFA 21? Mano, é porque eu jogo no PC E aqui no PC eu não sei porquê Mas tudo é muito caro Porque é muito rara as figurinhas É, tem muito menos jogadores jogando Eu somei aqui antes de começar o vídeo Mas a minha conta tá com 60 milhões de coins, mano 60 milhões E eu ainda tenho 8 mil aqui no caixa Ah lá, eu ainda tenho 8 milhões aqui no caixa Mas aí é porque eu tô querendo fazer uma baguncinha, mano Eu quero montar um time do Real Madrid É, fazer um vídeo montando o jogo do Barcelona Então é por isso que eu deixei uns ali brincando Então tá aí, cara Tá aí o time mais caro do FIFA Mano Meu príncipe Pera aí, Mari Pera aí, Mari Pra chegar nisso aqui Eu testei muita figurinha Porque eu sou muito novo no FIFA Eu comecei a jogar faz 15 dias No máximo uns 20 dias que eu tô jogando E eu não tenho nenhuma noção de como se joga, tá ligado? Tipo, eu fui aprendendo tudo na marra e tal E aí eu comecei a testar muita figurinha Então eu perdi muita coins Eu calculo que eu já devo ter gastado uns 70 milhões de coins, mano Então, mano, vamos começar a baguncinha Ah, só pra deixar claro Você não sabe como funciona o Ultimate Team? Sabe como é que o Piozinho conseguiu essa grana toda? Gastando dinheiro do bolso Do próprio bolso Ai, Moreno Então ele gasta dinheiro do próprio bolso Pra comprar o jogador específico que ele quer? Não, parceiro Não é assim Você gasta dinheiro do próprio bolso Pra comprar pacotes de jogadores E talvez ter a sorte de tirar um jogador pica pra caralho Ou jogador que você quer Caso não seja um jogador que você quer Você pode vender no mercado de transferências do jogo E aí trocar essas coins Pelo jogador específico que você quer Velho Estimando Por baixo, tá? Por baixo Pra chegar num time desse nível Ele deve ter gastado Pelo menos uns 20 mil reais Eu joguei Ultimate Team Durante dois anos Quer dizer, três Eu tive 18, 19 e 20 E eu até pensei na minha vida Em gastar Fifa Point Gastar com Fifa Point Que é justamente dinheiro de verdade Pra tentar comprar muito pacote de jogador E com isso eu farmar Gold Pra montar o time que eu queria especificamente Mas brother Não vale o sacrifício, tá ligado? Não vale E dá pra completar um modo completamente desbalanceado Injusto Pra caralho E que só causa mais estresse do que felicidade Já dá pra perceber que o cara é bem melhor que ele Nossa senhora Tá na hora de ativar o modo Turbo Deu bom? Peraí Olha o outro pênalti O que? Moleque, você devia ir pra cadeia Vou bater com o Messi Deu bom? Que? No vermelho a bola entrou ainda Olha o tapa Meu Deus Olha o tapa por cima Meu Deus No vermelho essa bola entrou não É sacanagem Jogo desbalanceado demais Olha isso, velho Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom É bom, né? É o Gullet Com o meu básico Sou o básico Não, não é o básico não É o Gullet Prime, tá? É o Gullet mais roubado de todos Ah, porra Abusando de xixi de primeira Tá em choque Tá putinho No jogo online Tá putinho Ah Que isso? Que? Que isso que chorou Tá puto O cara até com a sua cabeça Tadinho É, agora foi entregue É, o Gullet é da pênalti Obviamente É o Gullet Milagre que não expulsou o goleiro Não, relaxa, mano Maior Maior pegador de bola De todos os tempos No, peguei Pode vir, vai Dá com essa bola aí Dá, vai, vai Faz gracinha, vai, vai Esquerda É, amigão Tá tudo dando certo Pega a bola aqui Nesse nível de Nesse nível de gameplay Aí o cara não sabe Disfarçar o lado do pênalti, não Que criminoso, velho Não consegue Não consegue Não consegue Deu bom, deu bom, deu bom Que isso? É abacucido no FIFA Bora pra segunda partida Isso aí, Tubarão Sobre ir e resetar É Eu vou falar com mais calma no final Tá ligado? Que aí eu vou poder Ter um pouquinho mais de cuidado Falar com um pouco mais de detalhamento Sobre o porquê que eu acho Esse modo horroroso Mas, vamos lá Vamos, bora Com ela, quem? O Pinto? Beleza Nossa Nossa É muita cagada, cara É muita cagada Ó, vou dar pra trás Meu Deus É o Garrincha, velho É o Garrincha Prime Moments, mano Essa carta é tipo Hyper, ultra roubada No FIFA 20 Antes eu desisti dessa porra Desse modo Meu sonho era terminar o FIFA 20 Porra Era terminar com essa carta Mas era muito cara Eu tinha o Garrincha Eu até pensei Eu até pensei em pegar o Garrincha 90 Acho que era o Era o Garrincha Mid E Jogar com ele Só que aí eu tirei o Mahrez 95 E negociava Falei, eu vou ficar com o Mahrez mesmo Ali um triângulo foi bem feito Mas podia ter dominado Com calma A ideia foi boa Calma, do outro lado lá em cima Lá em cima, lá em cima Ali um triângulo lá em cima Deu pênalti? Não, vou bater com o Messi Não, não sei se eu bato Não sei se eu bato com o Messi Vou bater com o Bapê mesmo Que bom Ah, não, 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 Neymar Ah, não, Neymar, não É, ele é um pouco afobado na marcação Dá pra perceber Ele vai muito no carrinho desesperado Bora, fi Eu sou Neymar Zete Toma É, não Muito pé Ele aprendeu a fazer Tipo todos os dribles do jogo Meu Deus Certeza Mas Falta marcação E marcação você só pega Com o tempo, tá ligado? É prática Bola foi perfeita Agora é só fazer, fi Sai goleiro Não, não sai Bate em diagonal lá em cima Ah, o goleiro mexeu Ele fez perto, certo Deu uma mexidinha Caralho, o bicho tem Ele tá jogando com o Cucurela Que isso, mano? Tá bom Ah, essa cartinha do 37 do Cucurela é Olha o Pirula É legalzinho Nossa senhora Beleza, deu bom demais O cara tá bom demais O cara é um deus É, moleque Você jogou bem, viu? É Mas deu pra você, não Com essas cartas também é de foder, velho Essas cartas aí são Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom É isso Nossa senhora Ainda com esse time ainda largado Vambora É isso Bora pra terceira Cara, terceira partida Eu jurava que você ia dar tempo de mais um Não Não, 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 não P*** que bairro, pessoal O cara aqui Tô aqui, gente Meu príncipe Espero que você tenha curtido esse vídeo Até amanheceu já Cara, se tiver bastante lag Eu vou fazer um vídeo Montando o time do Bahia Baiano Meu Deus Montando o time dos Baiano de Germão, mano Que? Montando o time do Bayern de Munique Tá, mano Aqui no FIFA Então se você curtir Deixar bastante like O próximo vídeo é isso Valeu Vamos lá Minha humilde opinião Sobre Ultimate Team Pessoas Criadores de conteúdo Como o Piozinho Como a Dolphys Outras pessoas Que eu posso pensar aqui O Rodrigo O FIFA Lise Pro criadores de conteúdo Que ganham a vida Que ganham a vida com isso Se a pessoa Tá disposta A gastar dinheiro Nesse nível E desse De 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 gastos Pra montar um time desse Justamente Por conta do público Do Do conteúdo E tal Não vejo problema nenhum Com isso, tá, gente? Eu não Tenho problema Eu não tenho raiva Desse pessoal Que gasta dinheiro Pra caralho Com o FIFA Até porque É o dinheiro Da própria pessoa Justamente investindo Em entretenimento Pra galera Que acompanha Os vídeos Que acompanha As livex deles Sabe? Eu só acho Que O modo O sistema Do Ultimate Team É quebrado Pra caralho A EA Ela só pensa Em lucrar Em explorar O bolso Do consumidor E Isso Faz Faz com que o jogo Se torne mais Desbalanceado Do que ele já é Programado pra ser Tá Por conta da dificuldade Dinâmica Por conta das jogadas Quebradas Por conta dos bugs Dos glitz Que a galera faz Que torna um jogo Muito mais um arcade E um simulador De estresse Do que uma semelhança Ao futebol real Tá Lembrando O Ultimate Team Então Se eu fosse você Jovenzinho Jovenzinha Que quer explorar Esse mundo Do Ultimate Team Que quer jogar O FIFA Online Porque você gosta De competitividade Boa sorte Tá E toma cuidado Pra não exagerar Porque isso aí Acaba se tornando Até mesmo um vício Se você não tiver controle Se você não tiver noção Das coisas O que você vai fazer Do quanto você pode gastar Sabe? Particularmente Eu Quando Joguei Ultimate Team No FIFA 18 Lá no início Falei Beleza Vou gastar um pouco Aqui pra ver Se dá certo Eu tiro alguma coisa Que presta Não vinha nunca Nada de bom No 19 Eu tentei gastar pouco Tá ligado? Tentar farmar Moeda Da forma que eu podia Gratuitamente E no FIFA 20 Eu joguei Inteiramente Inteiramente Sem gastar FIFA Points E eu consegui Montar um time Foda Pra caralho Era um time Muito bom Só que Além de Tirando isso Tem muita gente Que consegue Montar times bons Sem gastar dinheiro E Isso é muito Foda Eu aprendi Isso muito Com o Pelegrino 993 Em streaming de FIFA Eu acho que ele Tá fazendo live Na Boi Atualmente Na época que ele Fazia live na Twitch Eu ganhei até Um mod de presente Dele E o foda É que Os horários Que ele faz live Agora É um horário Que fica complicado Pra poder Acompanhar as lives Dele lá Na Boia Mas gente Boa pra caralho Entende Bem demais Dos menus Do jogo Que vai Que acaba ajudando Você que assiste As lives dele A saber como Investir suas moedas Como Conseguir o melhor Retorno possível Mas mesmo assim Do FIFA 20 Pro FIFA 21 Teve um nerf Muito fodido Nos pacotes Nas recompensas Pra dificultar Mais ainda A vida Da galera Que quer fazer Um time bom Sem gastar dinheiro Pra forçar Mais ainda A pressão De você Consumidor A gastar dinheiro E comprar os pacotes Tá Então Eu só quero fazer Esse conselho Tomar muito cuidado E além disso tudo Como eu falei Pra vocês O jogo é cheio De glitch O jogo É cheio De De bug É cheio De jogada Quebrada O jogo É completamente Desbalanceado Com jogadas Desbalanceadas E isso Causa Estresse Pra caramba Tá Estresse Eu sou uma pessoa Super Super Calma Eu não gosto Eu não gosto De Me estressar E a ranqueada O online Do FIFA Me estressava Pra caralho Hoje Particularmente Eu jogo Só o moto Carreira No FIFA Porque pra mim A gameplay No moto Carreira Do A gameplay Do moto Carreira No FIFA Pra mim Ela ainda É muito Gostosa De jogar Muito Muito No Ultimate Tinker Quebrada Particularmente Eu não tenho Nada contra o PES Tá Me atua Que eu até Tava falando Com a galera Aqui da live Que Quando Vai For sair o PES 22 Aí Que eles vão Já trabalhar Na nova Engine E tal Eu vou testar Obviamente Tá ligado Eu não sou Tipo um Defensor Fiel Do FIFA Falar que o FIFA É melhor que o PES E quem joga PES Quem prefere PES É um lixo Não sou desse tipo Eu gosto de jogar O jogo Que mais me agrada Tipo O Ultimate Team É uma merda O PES Em geral É melhor Que o Ultimate Team E o moto Carreira Do FIFA É melhor que o PES Tipo Pra mim É gameplay Sabe Eu gosto É É um estilo Que me agrada Mais De jogar Então Particularmente Velho Só toma cuidado Só toma cuidado Com o que você vai gastar Por favor Pra você não Acabar se fudendo E se arrependendo Depois Porque tipo Por exemplo Eu tava vendo Live do Adolf Esses dias Ele gastou 50 reais De FIFA Punt 50 A melhor carta Que veio no pacote Nosso pacote Lá Que ele comprou Com 50 reais Foi uma carta Com 82 de geral Inútil Ele não serve Pra porra Porra nenhuma Ainda mais Nesse momento Do FIFA Que a gente Tá no final Do ciclo Ah E a pequena Vamos lá Um pequeno detalhe Pra você Jovenzinho Dinâmico Que não sabe Como o FIFA Online funciona Lançou um FIFA Novo Posso levar O meu elenco Do FIFA Anterior Pro FIFA Atual Não Você perde Todo O seu Progresso Todos os seus Jogadores Todas as suas Moedas E Toma cuidado Pelo amor de Deus Toma cuidado Não vai Tão empolgado Assim não Quer se aventurar Vai Mas Toma cuidado Pufo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá Eu só queria Falar isso mesmo Espero que vocês Entendam a minha opinião E espero que a EA Não me dê esse track Nesse vídeo Por estar falando mal Do jogo dela Sendo que eu jogo O jogo dela Eu só acho Muito injusto E muito filho da puta O modo Ultimate Team Porque o modo Carreira pra mim É uma maravilha Tem seus defeitos? Tem Mas é muito bom Particularmente falando Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui